Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E alvo do Bahia, Victor Cuesta, toma a decisão e vai permanecer no Botafogo. Mas o Bahia já tem outro nome em vista. Vamos saber os detalhes dessa informação neste vídeo. Mas antes eu peço a você, meu amigo, alô, torcedor do Bahia. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Deixa o joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Pois o Bahia, alvo de proposta do Bahia, o zagueiro Victor Cuesta tomou uma decisão nesta quarta-feira de que vai permanecer no Botafogo. O Botafogo cobriu o valor e vai comprar o zagueiro do Internacional. Até o fim da temporada 2023, ele permanece no Botafogo e informou o canal do Nicola, do jornalista Jorge Nicola. De acordo com o canal, Cuesta ficou propenso a aceitar a proposta inicial do Bahia, até que o Botafogo cobriu a oferta, tanto em termos salariais como na compra em definitivo, junto ao Internacional. Desta forma, o defensor rejeitou a possibilidade de se transferir para o clube de Salvador. O argentino naturalizado brasileiro está no momento emprestado ao Botafogo até dezembro e o glorioso deve ficar com ele em definitivo até o término de 2024. Portanto, esta é a situação. Victor Cuesta não vai mais para o Bahia. Victor Cuesta fica no Botafogo. E segundo o Bola VIP, como o Cuesta deve permanecer no Botafogo, a diretoria do Bahia rapidamente definiu um novo nome. Isso porque, conforme o portal Info Bahia, o esquadrão sondou a situação do zagueiro César Martins, que por estar sem time no momento, está livre para assinar com qualquer clube. Ativo no mercado, em busca de contratações para reforçar a equipe, o Bahia procurou novamente informações sobre o zagueiro César Martins, ex-Bolívar. De acordo com a apuração do Info Bahia, o jogador recebeu novas sondagens através do seu agente no final de fevereiro, após lesão do também zagueiro Raul Gustavo, disse o portal. Neste caso, o Bahia pode receber uma ajuda do grupo City, rede que comprou a SAF do esquadrão, pois também são donos do Bolívar, ex-time de César, o que facilitaria nos contatos com o jogador que já chegaria a custo zero. Na web, os torcedores parecem não ter aprovado a novidade. Veja algumas das reações. Sonha com Cuesta, acorda com César Martins, Série B 2024. A torcida do Bahia não tem um minuto de paz. E você, torcedor do Bahia, o que você acha? Vitor Cuesta parece que não vem mais. Mas César Martins seria a solução? Complicado, hein? Complicado. Como disse o internauta, sonha com Vitor Cuesta e acorda com César Martins. Aí é dose. Aí é dose pra mamute. Então por que já não traz o Balbuena? Balbuena quer sair do Corinthians. Coríntios não quer mais o Balbuena. Seria uma solução. Agora, César Martins? Não sei. Não sei. Não conheço pra falar do César Martins. Mas, com certeza, Vitor Cuesta daria uma segurança maior à defesa do Bahia. Ou até mesmo o Balbuena. Isso eu tenho certeza. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo. Alô, torcedor do Bahia. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal. Porque aqui no canal, é que a Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Não esquece do joinha. Joinha sempre. E comentário, hein? Deixe o comentário que eu quero saber a sua opinião. César Martins é a solução? Quero ouvir. Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Beijo no coração.